Fala aí galera, eu sou o Tê e as coisas vão mudar. E vão mudar bastante. Ou não. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder trazer uma reflexãozinha com vocês sobre algumas questões, algumas abordagens que potencialmente serão as abordagens futuras. No momento não precisamos nos preocupar, mas num futuro muito próximo a gente vai. A gente já sabe que foi anunciada a próxima coleção de rota, foi anunciado não, já tá lançada no ACG tem um tempo, ela já tá impactando por lá, como você pode ver falando sobre aqui em cima, nesse vídeo de reposte do ACG, mas dentre outras coisas, além de decks e tal, vem uma coisa pra mudar o jogo pra sempre. No ACG isso teve impacto? É claro que teve. Mas por lá já existia uma carta nos modos parecidos, que era o Maxi, mas aqui nós não temos. E essa carta vem pra modificar a forma que nós vemos o jogo, nós jogamos o jogo, que enxergamos o jogo, que usamos decks para. Essa carta, de longe, vai ser, assim, a mais usada de todas. Todo mundo vai ter. Ah não, Tê, mas ela não pode ser dada quando você vai primeiro. Irmão, foda-se. Ela vai tá no main deck de todo mundo. Com certeza. E ela promove dinâmicas. Dinâmicas que precisam ser previstas e controladas. Com relação à questão do card design, o Maxi já existe, então já era uma coisa que a Konami já vinha fazendo, né, que era de lançar cartas, alguns arquétipos, alguns decks que ela quer que tenha relevância, já nos moldes em um mundo em que existe o Maxi. E é um dos motivos pelo qual eu acho que o OCG atrapalha um pouco o design do jogo, do TCG, né, como a gente recebe os decks por aqui, porque por aqui nós nunca tivemos Maxi. Nós vamos ter um agora, mas ainda assim são dois, né, cara, dois que o OCG tem. Então quem sabe isso seja uma tendência ainda maior à adaptação dos decks. E como eu já fiz lá no meu vídeo de report, o uso do Maxi exclui decks completamente do jogo. Ou você dança conforme a música ali do Maxi rodando. Isso no OCG já acontecia há muito tempo, agora com dois então é bizarro. Se você quiser considerar, considere que tem três, porque tem também o Pearly e ainda pode vir mais. Então assim, ou você dança conforme a música, ou você tá de escanteio. Basicamente é um dos motivos pelo qual o Will Bell se fudeu no formato por lá. Mas o que eu quero falar hoje aqui sobre o Mood Charming? Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre as decks utilizadas. E coisas que a Konami deveria já ter tomado ação. Porque o Mood Charming, ele lança, não é daqui a um ano, ele lança daqui a um mês, daqui a dois meses. É muito daqui a pouco. Ah, mas e a Banlist pode adaptar? Não vai. A Banlist que vai recepcionar o Forrest já existe. Já existe. E não aconteceram as coisas que deveriam, no meu ponto de vista. Vamos tentar entender um pouco sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Então eu vou trocar aqui pra tela. Eu deveria ter feito isso, mas agora que eu me liguei. Eu deveria ter feito isso aqui, trocando pra tela, não do... Não do DB, mas do Road of the King, que é o metagame do OCG. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o breakdown do último report que teve no OCG. Mas a gente não vai dar olhada em decks específicos. Nós vamos dar olhada em tech cards usadas. Então, aqui tá o exemplo, o esboço do que seria o deck mais popular no OCG no último report que teve. É um exemplo, um esboço, não é uma regra. Mas tudo bem. Então, nesse esboço de decklist, é um deck que usa shifter. Então, o shifter tá na decklist. Tem o Ogre ali. Eu acho que o shifter, como o Ogre, tenho quase certeza, mas enfim... Tem os três Impermanence, os três Maxis, os três Fuoras, os três Dash Blossom. Aí, provavelmente, são as 12 cartas sagradas que os decks que usam Hand Traps vão ter. Salvo um contexto ou outro, o Metacall ou outro que você vai fazer, né? Dependendo de como seja. E aí, ele usou o Plus Ogres, Plus Shifters. Porém, tem as cartas que existem em toda a Santa Decklist. Que são os dois Calls de By The Grave, além de um Crossout Designator, né? Sem falar que ainda pode ter o Prosperity. O Prosperity, ele tem funções também, que eu não sei se você tá ligado. Mas ele tem funções que, pra gente, foi... Era o quê? Era o Prosperity escavando. O Crossout nunca teve o nosso vocabulário nessa vibe do Prosperity. Mas o Prosperity poderia escavar um Instant Fusion, quando você vai primeiro. Ele pode ter a cagada de achar um Calls de By The Grave, porque ele tá limitado pra gente. O Crossout não era incorporado no nosso Decklist antes. Ele era incorporado mais por agora, porque tem muita Mirror acontecendo, que é o único cenário plausível pra que o Crossout seja usado como uma carta anti-Hand Trap, no TCG pelo menos. No OCG é diferente. Tem uma carta que todo mundo usa, independente do deck que é o Maxi. Então, o Crossout era Instastable Tree Off em absolutamente todo o deck. Coisa que, por aqui, nunca valeu a pena se usar o Crossout. Era constrangedor ter que usar o Crossout pra defender Hand Trap. Constrangedor. A partir do momento que ele ganha a versatilidade de ser dado em Guine também, em Mirrors, por exemplo, aí sim, você tem um mundo favorável de se usar o Crossout. Mas, enfim, antes a gente dava um Prosperity da vida querendo achar essas cartas. Um College, um Instant Fusion, porque o Instant Fusion faz um Thousand Eyes, e aí o Thousand Eyes, o Millennium Eyes, alguma coisa ali, dá uma carta no Cemetery e equipa nele, aí nega o efeito dela, então você pode negar uma Hand Trap do oponente. A gente usa, usava o Prosperity muito com propostas como essa. E no mundo que tem Maxi? Isso é exponencialmente elevado. Porque você pode dar um Prosperity pra escavar o Ash Blossom, pra escavar o College, pra escavar o Crossout, que são cartas antes Maxi. Tanto que se, por acaso, o cara der um Prosperity, e você, no OCG ou no Master Duo, tem um Maxi, você dá em Chain. Qualquer carta que o maluco dê, que aumente a quantidade de cartas dele na mão, você dá em Chain e o Maxi, porque isso aumenta e muito os odds dele encontrar uma carta anti-Maxi, né? E é um dos motivos pelo qual o Prosperity está limitado. Além de todos os fatores TCG que a gente comenta sempre. E, inclusive, eu adoro que o Prosperity esteja limitado. Pode ser... É um dos motivos pelo qual eles limitaram o Prosperity agora no TCG, ou é visando saúde de jogo, aqueles hits estruturais que eu falei pra vocês, que a Konami vem dando, e que é um excelente sinal pra gente de como as listas estão sendo geridas por parte da Konami. Enfim, mas tá aqui a decklist do nosso amigo, só pra vocês verem mais ou menos qual é a base de uma decklist do OCG. Se a gente desce mais um pouco, a gente vai ver aqui o esboço de um Snake Eye com o Asamina, que também chega em rota, né? A Rage of the Abyss. E você vê o esboço de decklist, que, de novo, tem-se o Zash Blossom, Maxi e o Impermanence. Não tem um 4Rs aqui, mas os caras estão usando o Tree Off de Draw Lock, o que não é comum de se usar no OCG. O Draw Lock, ele é usado no OCG em alguns cenários muito específicos. E um dos principais cenários é, por decks mais um Mumble Combo que toma o Maxi, ou então, se você tem algum deck off, off, meta, que tá subindo e em uso, e que é muito forte. Vídeo Super Heavy Samurai antes no OCG, né, com o Block Dragon e tal, você tinha uns decks de Super Heavy Samurai que eram um pouco assustadores. Então, o Draw era muito usado nesse contexto, respeitando um deck desses quando alguém tem a coragem de se usar. Mas, outro cenário também é, quando um deck toma os Maxis muito dolorido e não se foge tanto pra draw pra construir jogada, você pode usar o Draw como sendo uma carta anti-Maxi. Porque aí, uma vez que todo mundo tem 6 Maxis em toda a decklist, eu posso usar o Draw, porque eu como jogada dos amigos, pode não ser muito a melhor coisa do mundo? Pode ser. Mas se o meu deck constrói jogada sem ter que ficar buscando coisa toda hora, o Draw dado significa que, se o cara me deu o Maxi, eu dou o Draw e ele comprou uma carta, comprou, porque ele precisa comprar uma pro Draw conectar. Aí, eu dou o Draw e ele não compra mais. Se você não sabe, dá pra fazer isso, tá? Se o cara te der um Maxi da vida, um Multi-Army, é... o Multi-Army Perlian. E aí, você deu. Eu dei o normal sumo de um bicho. Você comprou uma carta, eu vi você comprando, então eu posso te dar um Draw, por exemplo. E aí, você não compra mais, tá? E aí, no mundo onde existem os Maxis e os Multi-Army, esse Draw faz sentido e aqui, o Nego colocou. O Gama tá limitado e... um dos motivos pelo qual o Gama tá limitado também é por causa dos Maxis, né? Foi no meta do... do Virtual World. Porque o Virtual World dava os efeitos, né? Do bicho na mão sem monstro no campo. Então, o Gama podia cometer o Maxi. E aí, a Konami veio com essa parada de... Cara, o nosso jogo é todo feito em volta do Maxi, tá? Todo feito em volta do Maxi. E, se o jogo é feito em volta dele, não tem muitos motivos para o qual eu queira que os caras consigam negar dessa forma. Eu não quero que eles possam negar essa carta que molda o meu jogo. Como você pode ver, esse Tempai tem oito Maxis no deck do cara. Então, eles limitaram o Gama, eles limitaram o Crossout, que é muito melhor do que um College, né? Porque o Crossout é mais versátil. Assim, uma vez que tenha contexto de uso, o Crossout é muito melhor do que o College, tá? Uma vez que tenha contexto de uso. Mas se você precisa ficar colocando cartas que serão os alvos do Crossout, aí não. Tanto que, por exemplo, o Crossout nega um College by the Grave, o que é muito bom. E um no mundo, onde todo mundo usa College, Crossout, Maxi, você tem o College para pegar o Maxi, o College para pegar o Ash Blossom para comer teu Maxi, você tem o Crossout para comer o College do oponente, então o Crossout acaba sendo muito, muito versátil. Então, eles mexeram no Gama, no Crossout, no College, e em uma época, eles sem limitar o Ash Blossom, você lembra disso? É só para te dizer que o uso e o quão eles querem que essas cartas passem, o quanto eles querem que essas cartas sejam úteis e moldem de fato o formato, fazem com que ele derrite em coisas que atrapalham essa dinâmica. Eu estou tentando desenhar isso para você, tá ligado? Se a gente for dar uma olhada aqui em outro universo que existe também essa dinâmica de Maxis, nós temos aqui o OCG. Eu peguei o exemplo de decklist que os caras colocaram aqui, né? De um deck de Master Duel, onde tem os Maxis, não tem esse, obviamente, os Multi-Army ainda, né? Mas você vai ver em toda Santa decklist o quê? Two off de College, one off de Crossout Designator, three off de Ash Blossom e three off de Maxi. Toda Santa decklist começa com essas... São quantas cartas aqui? Seis... Meu Deus, o tema temático ataca novamente, né? São seis, nove cartas. Você começa com essas nove cartas em toda a decklist que você vai fazer. Três Ash Blossom, três Maxis, dois do College e um do Crossout. Isso no Master Duel. No OCG também já era assim, né? Você pega e transporta para o nosso mundo e corta o Maxi e põe o Multi-Army. Vai ser assim? Eu acho que tem potencial para. E por que eu estou dizendo tudo isso? Agora talvez nós cheguemos no assunto do vídeo. Porque pensando, visando isso, né? A Konami deveria ter tomado alguns cuidados, né? O Prosperity, que é a carta que a gente vai acompanhar aqui agora. O Prosperity, eu não tinha parado para pensar nisso até começar a fazer esse vídeo e aí veio o estalo na minha cabeça. O Prosperity foi limitado por causa disso? Pode ser? Pode ser? Eles pensaram nisso. Pode ser? O que se for, faz sentido. Se for só pelo poder do Prosperity, também faz sentido. É uma carta, porque não faz sentido nenhum essa merda existir ainda a 3. Graças a Deus ela foi limitada. Puta que me pariu. Mas agora a gente entra em outras searas, né? O Mood Charm vai ser lançado e vai ser Insta Tree Off em todo o deck. O que a Konami quer que aconteça com isso? Que todo mundo compre o Mood Charm. Ela quer que o jogo seja moldado pelo Mood Charm? Muito provavelmente. porque é assim que é no OCG. É assim que é no Master Duel. E quais são as precauções que nós devemos tomar com isso? E na verdade, além disso, quais são os impactos que isso gera nos das Master Techs? Sobre o que a Banlist não fez, fica muito claro que ela deveria ter mexido no Crossout. Ela deveria ter mexido no Crossout e isso não foi feito. É... Não... Assim, tem-se motivos de se querer a limitação do Crossout pelo menos, né? Vide os moldes em que o metagame vinha sendo jogado. Com o Finn Smith, com o Snake Eye muito presente no jogo do começo ao fim, o Crossout era uma estepa que dava pra você usar tranquilamente. E dá pra você dar nas jogadas do oponente na inguine, nas hand traps como sendo um extended, né? Na inguine do oponente porque se você não dá o Crossout você seta ele e se defende comendo o inguine do oponente. E ainda tem esses cenários onde o balanço de Techs pode fazer o Crossout ser absurdo. Vide o Paulo Perjo dando o Crossout no Skill Drain. Então, o fato do Crossout não ter sido limitado é uma completa incoerência com o objetivo de ter uma carta como o Multi Army por exemplo. Como eu disse pra vocês, os Maxis lá no OCG eles moldam completamente tudo inclusive colocam cartas na bandeja por causa disso. Ele molda o jeito em que os decks novos são lançados. Ele molda como a deck build é feita. Ele molda tudo. E o Crossout não ser limitado e o pote sim é um pouco estranho, né? É um pouco inconsistente. Mas, por que que eu não digo simplesmente que a Konami errou nisso? Porque não é mais... A gente não pode mais ficar naquele papo de que a Konami não tem um plano. Eles claramente estão seguindo uma ordem em relação a banlist, design e eu vou comentar isso com vocês em outro vídeo, tá? Não dá mais pra dizer que a Konami não tem um plano que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão indo pra uma direção clara e tá fazendo sentido decisões que eles fazem. Você pode não concordar mas tá fazendo sentido com relação a pool de cartas. Agora, a Mega Team ser horrorosa com umas cartas cebosas sendo... saindo na... nos unboxes e isso realmente eles são covardes com relação a isso. Vídeo e o podcast que eu fiz com o Grill comentando aqui em cima sobre a diferença do jogo no Japão e aqui no TCG e tal. Mas, enfim. Mas outra coisa que eu queria trazer pra vocês era o uso de algumas coisas com essa carta no jogo, mano. Porque hoje em dia nós temos uma dinâmica em que nós já pedimos várias vezes a alimentação do TTT ou o banimento do TTT porque ele é muito roubado. Qual é a parada do TTT? Ele tem três efeitos aqui, ó. Três efeitos, né? Quando um efeito de monstro foi ativado... Se um efeito de monstro foi ativado naquele turno por parte do oponente você pode dar o TTT e escolher uma das três ações. Você pode comprar duas cartas. Você pode tomar o controle de um monstro oponente sem dar alvo. Uma carta de gol e seco de muito boa. Ou você pode olhar a mão do oponente e tirar uma carta da mão dele que é a parte roubada do TTT. E é o que faz o TTT ser usado, por exemplo. Porque se eu tô jogando e nenhum deck mais se fode pra uma handtrap e o cara me deu uma handtrap early handtrap monstro early o que acontece? Eu posso dar o TTT falar hand tirar a carta da mão dele a handtrap da mão dele e uma handtrap não para o deck de ninguém. Então eu continuo como se nada tivesse acontecido. É impossível o cara ganhar esse jogo de mim. Que fiz... Tentei fazer jogada tomei uma handtrap dê TTT hand tirei a carta da mão dele e continuei jogando. É impossível disso acontecer do cara ganhar esse jogo de mim. Impossível. Indo segundo ok tá e comprando cartas ok mas nem é a carta que eu quero ter porque o TTT ele não tem uso uma vez que eu não tome handtrap. O crossout por exemplo ele tem uso? Ele tem uso? O college tem uso? Ele tem uso. Eu certo e ele é uma boa defesa contra determinados decks tá ligado? O crossout no mundo atual que tem mirrors e tal né? Se não tiver o crossout é horroroso e ele é uma carta a menos que você tem na mão. mas o TTT é muito 880 tá ligado? Mas o 80 dele é certeiro e ganha jogos. Inclusive olha a mão do oponente é um dos crimes de guerra mais bizarros que tem e a Konami não pode deixar isso acontecer. Por isso a gente pede a limitação dela. Mas aí é um papo que a galera lá do time da Mad Games tava tendo e aí eu só peguei emprestado aqui né? Com a existência do Maxi no Master Duel por exemplo você pode usar TTT se você quiser tá? Mas nem de longe tem se a usabilidade de TTTs como temos aqui no TCG No OCG vocês viram a decklist não tem se o uso dos TTTs em decklist não se tem por quê? Porque os Maxis eles jogam em volta do TTT porque eles são dados antes de entrar na main phase se é dado antes de entrar na main phase o TTT não cola e se o TTT não cola mais e aí qual o ponto? O cara vai ele pode dar handtrap depois beleza você pode dar handtrap depois eu dei o Maxi Early draw phase e aí ah droga eu tenho um TTT na mão mas tudo bem vai eu vou tentar jogar tentei jogar Maxi comprou aí eu tentei jogar Maxi comprou vou fazer uma jogada que eu era com a grande deck ah Ash Blossom beleza TTT hand tranquilo mas o cara já comprou cartas e se você for continuar o cara vai continuar comprando qual é a diferença que esse menos um que você deu na mão do oponente faz entende? então o fato de existir cartas como essa faz essa carta aqui piorar bastante bastante essa carta ainda é boa ela pega normal spell e se você tá indo primeiro e tem ela ela seta traps apenas então sai de ok e porque qual a diferença dela? ela conta efeito de um monstro dado antes da main face também então o cara que deu o efeito multi-arm lá no começo do turno de um Maxi da vida o TTT fake cola e aí você pode fazer uma parada se ele tem monstros beleza você busca uma spell pra mão se não você seta uma trap do deck mas o ponto é você pode dar no turno em que o multi-arm conectou mas tem essa parada essa dinâmica de uso de os TTTs pioram demais com a existência desse merda aqui tá ligado? e aí isso é uma das coisas que mudam design de como os decks são montados indo primeiro esse TTT vale a pena no começo todo mundo vai jogar do mesmo jeito que é agora colocando os multi-arm eu acho mas com o passar do tempo isso vai se enraizando em como a gente joga builda e tudo mas no começo vai ser muito barata voa todo mundo vai tentar pegar o jogo do jeito que ele é agora e tentar só colocar 3 multi-arm no deck e vamos ver qual é de comprar cartas mas tem impactos muito mais profundos né cara não mexer no cross out foi um erro quando a gente tá fazendo caso pensado certamente na próxima banda deixa o cross out tem que rodar eu acho até que dá pra banir o college e aí você pode falar ah T mas então não pode dar pra se defender de hand trap você já se defende de hand trap os decks já são feitos pra fazer isso e se a hand trap não cola você ganha então não não é pra dar pra se defender se eles estão lançando uma carta como essa a gente começa e tem counters tão direto pra ela a gente começa a entrar em dinâmica de super trunfo eu tenho o force você tem um counter tá ligado eu tenho o force você não tem aí você vai ser obrigado a jogar de meta porque o meta é quem joga em volta dessas coisas porque com o meta os metas são feitos pra jogar em volta do maxi no OCG aqui essa dinâmica não impactava tanto mas tendo maxi aqui vai impactar também porque se você pega um deck que precisa fazer gato, sunlight, princesa e eu nem fiz interação ainda fazendo 3 summons do extra deck e 2 do deck fudeu eu já dei 5 cartas pro cara e eu nem cheguei na interação ainda com o Salaman Grish por exemplo tá ligado então faz muita diferença cara então sim tem que passar eles estão fazendo o bagulho pra isso e aí ah não mas eu tenho que ter a chance de me defender é o preço que a Konami tá tendo por colocar uma carta como essa no jogo que inclusive é ruim é ruim via de regra ah mas é a forma de entrar em segundo outras formas deveriam ter sido tomadas não essa mas enfim o ponto é impactante ela é e cuidados devem ser tomados tanto no deck build tanto no design de cartas futuras em banlists mas o ponto as coisas vão mudar tá as coisas vão mudar e eu só queria tentar deixar esse pensamento aí né essas cartas aqui essa carta principalmente você não vê ou dificilmente vê ela sendo usada em um alto número no OCG já no TCG a gente usa sempre o multi-arm piora e piora bastante ela e se piora ela nossa eu fico muito agradecido por isso inclusive talvez ela nunca tome lista porque talvez ela cair em Jesus e seja uma carta second pra dar take e se ela for isso tá tudo bem beleza e é basicamente isso meus amigos valeu, falou e até mais tchau 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 tchau